A AnchorSwap Flexibles Brasil se preocupa com a segurança, saúde e bem-estar de seus colaboradores. Estamos empenhados em oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para nossos funcionários, prestadores de serviços e visitantes. Acreditamos que nenhuma fase de nossa operação é mais importante que a prevenção de acidentes e consideramos que segurança é uma obrigação moral e profissional de cada colaborador da Anchor. Esperamos que todo o pessoal da Anchor, qualquer que seja a sua função, tenha uma atitude de prevenção e sigam os procedimentos necessários para assegurar que o trabalho que executa ou supervisiona seja efetuado com segurança e sem lesão. A Anchor Apoiamos as metas e objetivos de segurança e segurança. A Anchor é a segurança do Grupo Anchor e, por isso, acreditamos que todos os acidentes são evitáveis. Estamos empenhados em alcançar o objetivo do programa Sem Lesões da Anchor. A Anchor cumpre com os requisitos dos clientes e regulamentares. Mantém a eficácia e busca o aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da qualidade, oferecendo produtos e serviços da mais alta qualidade. A Anchor cumpre com os requisitos dos clientes e regulamentares. A Anchor cumpre com os requisitos dos clientes e regulamentares. A Anchor, um trigo com os requisitos dos clientes e regulamentares. Olá pessoal, sou Glauber, gerente da planta da Oncord Swap e estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre dois pontos, segurança e qualidade. A gente vinha em uma média do passado de quatro ou cinco acidentes por ano e no último ano fiscal nós fechamos com um acidente e nosso objetivo, o que a gente está conseguindo, é fechar esse ano com zero acidente e sempre continuar evoluindo. Em qualidade, assim como segurança, não é relativo, nós reduzimos em mais 50% nossas reclamações e devoluções no ano anterior e precisamente a gente também necessita continuar evoluindo e a nossa meta é cada vez mais reduzir esses números e contamos com todos vocês para que esse objetivo esteja atingido. Muito obrigado!